Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado. Muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte com o amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou tão feliz no meu relacionamento. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada e estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo, por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor, por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento e isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei, por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento. Eu sou o amor. Deus me fez para amar e ser amado. Eu sou um ser do bem. Qualquer pessoa teria sorte em namorar comigo. Eu estou sempre recebendo cantadas de todos os lugares. Eu estou aberto para o amor. Eu estou aberto para amar e ser amado. Eu sou uma pessoa bonita. Por isso eu estou sempre recebendo cantadas. Eu sou uma pessoa interessante. Quem me conhece sempre diz isso. As pessoas gostam de mim porque eu sou inteligente. Eu sei falar sobre qualquer assunto. Eu me comunico bem. Eu sei me entrosar nos lugares. Sempre que eu chego em algum lugar, eu já chamo a atenção das pessoas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu não me culpo pelos meus erros. Os meus erros me ajudaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi até aqui. Eu tenho tudo o que é preciso para ser amado. Eu mereço ser amado, muito amado. Deus me fez para ser amado. A minha energia chama a atenção das pessoas. Por isso eu atraio tantas pessoas assim. Eu mereço ser a pessoa mais amada do planeta. Eu sou uma pessoa bonita e inteligente. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu permito que as pessoas cheguem até mim. Eu sempre vivo relacionamentos bons e intensos. Eu sou muito abençoado nos relacionamentos. Eu chamo a atenção das pessoas quando eu chego nos lugares. Eu só namoro com pessoas bonitas e inteligentes que nem eu. Eu permito que o amor entre na minha vida. Eu sou amor. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma energia tão boa que eu atraio pessoas maravilhosas para a minha vida. Eu sou muito amada. Eu sou muito amado e isso é muito bom. Obrigado, universo, por sempre me trazer pessoas boas. Eu atraio pessoas em todos os lugares. Todo lugar que eu vou tem sempre uma pessoa interessada em mim. Eu nem preciso fazer nada e várias pessoas interessantes vêm para a minha vida. Eu sou feliz nos relacionamentos porque eu estou sempre pensando em coisas positivas. Eu sou uma pessoa tão boa que Deus preparou um amor de cinema para mim. Eu gosto de quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem comigo mesmo. Eu me amo tanto. Eu sou muito abençoado por ser tão bonito e saudável assim. Eu demonstro amor para todas as pessoas que eu vejo no meu dia. As pessoas comentam como eu tenho sorte no amor. Eu amo cada coisinha que faz de mim quem eu sou. Eu me amo e me sinto bem com quem eu sou. Eu sou interessante. Por isso eu atraio tantos pretendentes. Eu sou feliz. A minha vida amorosa é perfeita. Obrigado, Deus, por esse relacionamento perfeito. O universo está sempre me trazendo os melhores relacionamentos. Eu abro espaço para que o amor se manifeste na minha vida. É muito bom amar e ser amado. Eu já acordo feliz só de olhar para o lado. Obrigado, Pai, por esse namoro maravilhoso. Eu tenho o melhor relacionamento do mundo. Obrigado, Deus. É muito bom saber que Deus me fez para amar e ser amado. Eu me amo muito. Eu amo cada parte de mim. Eu sou uma pessoa boa, bonita, que sempre faz o bem. Eu sou o namorado perfeito. Eu sou o marido perfeito. Eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu sou o melhor marido do mundo. Por isso eu sou tão feliz no meu relacionamento. Obrigado, Pai. Esse é o melhor relacionamento que eu poderia querer. Eu sou tão feliz no meu amor que as pessoas comentam isso. É muito bom ser amado assim. Eu agradeço todos os dias pelo relacionamento perfeito que eu tenho. Eu já acordo feliz. Quando estou apaixonado, estou sempre feliz. Eu estou sempre sorrindo. Está na minha cara como eu sou uma pessoa apaixonada. As pessoas notam como eu sou feliz. Dá para notar como eu sou amado. Eu estou de coração aberto agora para o melhor relacionamento possível. Eu agradeço todas as manhãs pela vida perfeita que eu tenho. Eu não preciso fazer nada. E estou sempre atraindo pretendentes. Eu me amo. Por isso tantas pessoas me amam também. Depois que me aceitei como eu sou, que eu pude viver esse amor maravilhoso. Eu gosto de quem eu sou, dessa pessoa que eu me tornei. Eu estou sempre melhorando. A cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor. Agora que eu sei viver a alegria da vida, eu atraio muitos amores. Eu nem acredito que eu tenha esse relacionamento tão maravilhoso. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento abençoado. Eu irradio o amor por todos os lugares que eu passo. A minha energia é uma energia de amor. Por isso eu atraio tantos romances. Eu me sinto feliz no meu relacionamento. E isso faz com que ele seja ainda mais feliz. Obrigado, Deus, por eu ser tão feliz assim no meu casamento. Obrigado, Pai, por eu ter essa pessoa que me ama tanto. Obrigado, Deus, por essa pessoa que me ama mais do que qualquer coisa na vida. É muito bom ser tão amado assim. Eu tenho orgulho do namorado que eu me tornei. Por isso eu sou tão abençoado assim no meu relacionamento.